Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo de hoje, nós vamos juntos estudar do versículo 3 até o versículo 5 da carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, que diz assim Damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós. Depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos pela esperança que vos está reservada no céu, dela já ouvisteis o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, é interessante você saber que depois do início da carta, que se faz uma saudação àquele que recebe é padrão, entre os judeus, fazer um momento de render graças a Deus para aquele que está recebendo a carta. Paulo faz isso. A única diferença é que Paulo cita a pessoa de Jesus Cristo que, obviamente, não era algo normal para os judeus. E aí, é interessante que ele vai dizer que dá graça, sempre orando por aquele povo, depois que ouviu acerca da fé e do amor que eles têm uns pelos outros. Olha que interessante. Paulo ouviu. Aqui eu quero te contar um segredo. Paulo provavelmente nunca foi a Colossenses. Paulo não fundou essa comunidade. Paulo escutou falar. Quem, na verdade, fundou foi, provavelmente, uma outra pessoa que só no vídeo de amanhã eu te falo sobre ela. Beleza? Mas vamos lá. Paulo disse que depois que escutou notícias de que mandaram para ele, ele sempre está intercedendo por aquele povo. Aqui eu quero chamar a atenção da importância da oração. Muitas vezes a gente tem colocado a oração em segundo plano. Parece que estudar é mais importante, trabalhar é mais importante, servir é mais importante. E a oração fica em segundo plano. Paulo não. Ele coloca que desde que ele escutou, ele sempre reza por aquele povo. Importância da oração. Segunda coisa importante. Ele disse que escutou acerca da fé, do amor que tem por todos os santos e a esperança que está reservada para eles. Olha que interessante. Ele vê a fé daquele povo, que tem como raiz a pessoa de Jesus Cristo, mas essa fé, ela não é morta. Ela é manifestada na vida prática. É isso que Paulo coloca, o amor que tem por todos os santos. Esses santos são os irmãos da igreja. Então, veja, eles têm uma grande fé alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, e essa fé é manifestada no amor que se tem aos irmãos. Então não é uma fé estática, uma fé morta, jamais. Por conseguinte, além dessa dinâmica todinha, pela graça da ressurreição nós podemos ter esperança no céu. E é isso que ele vê por esse povo. E eu já te faço esse questionamento. Será que em você tem fé, esperança e amor? Fé na pessoa de Cristo? Esperança em um novo mundo, no céu, uma vez que ele já morreu por nós? E essa fé e esperança, ela vive na prática no amor aos irmãos? Porque se não tiver, tem coisa errada. Mas para finalizar o estudo de hoje, tem uma coisa interessante, né? Ele diz, Dela já ouvisteis o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, não existiam os Evangelhos que nós temos hoje. Na verdade, a palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E a boa notícia é uma pessoa, Jesus Cristo. Então Paulo está querendo dizer, vocês já escutaram falar da pessoa de Jesus? E é isso que é importante. Precisamos anunciar a pessoa de Jesus Cristo. É ele, é o fundamento, ele é o alicerce da nossa fé. Então é isso, amada irmã, amada irmã. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Eu te aguardo amanhã, em seis horas. Onde nós vamos entender melhor quem foi a pessoa, então, que fundou a Igreja de Colossos, ok? Te aguardo amanhã. Que Deus te abençoe.